Olá, bonitos! O que vocês têm pra me dizer sobre medo? Falou em medo, falou com a pessoa mais cagona desse planeta, ou seja, eu. Ah, Mera, mas eu também sou cagona, eu também tenho medo de fantasma. Querida, não é só medo de fantasma. Tipo, você ter medo de fantasma e ter coisa que não existe, tipo, não que eu tenha visto comprovadamente que eu possa dizer olha, eu vi, tem aqui, foto, está aqui, embora eu acredite muito que exista. É medo de tudo, é medo de barata, é medo de ladrão, é medo de capeta. Também entraria numa categoria que talvez não existisse. Isso sem contar de medo de, tipo, ah, tô com medo da minha mãe. Não, né? Aquele medo, aquele medo de quando você tá sozinho, não tem ninguém, e você começa a sentir aquele arrepio no cu, assim. Que você sente que tem alguém atrás de você, se você abrir de novo a cortina, olha só. Não gosto de falar desse tema sozinha. Obrigada, Laika, látis. Tem alguma coisa aqui, caralho? Aquele frio na espinha que você parece que alguma coisa vem com o seu, em qualquer momento que você fica, tipo, assim. Tem alguma coisa aqui, caralho? Não tem nada. E normalmente essas sensações te dá quando você está sozinho. Você tá com alguém e não sente porra nenhuma. Quando você tá sozinho, vem aquele frio na espinha. Tem alguma coisa aqui, caralho? Mas o pior não é ser amedrosa, porque tem gente que tem medo, tipo, meu namorado, tem medo de E.T. Vai entender, né? Eu também tenho. E aí, tipo, ele não procura notícias de E.T. Uma galera começou a falar de E.T. E ele começa a ficar com medo e ele vaza. Ele não fica escutando. Eu não! Eu sou idiota! Viu aquele vídeo de exorcismo que teve? A idiota que, em vez de ficar quieta, não. Vai lá assistir o vídeo. Depois não consegue ver o vídeo de luz apagada. Essa sou eu. Uma menina de 20 e não interessa anos, né? Quando eu era menor, eu até via vulto umas paradas assim. Mas hoje em dia eu nunca mais digo. Ah, graças a Deus, não quero. Então, se não, eu não quero mais. Que coisa aqui, caralho? E filme de terror é uma coisa que eu já abri mão de assistir. Eu não assisto porque eu sei que eu vou me borrar inteira. Então eu sempre tenho que assistir com alguém. No caso do que ser alguém, seria meu namorado. Meu namorado não gosta de sentir medo, ele não assiste. Então eu nunca mais assisti filme de terror. Ou seja, eu consegui tomar banho sem trancar minha cachorra no banheiro junto comigo. Tadinha. Foi essa a experiência que eu tive quando eu assisti O Chamado. Cara, O Chamado é um filme ridículo de idiota. Porque a menina não é um fantasma. A menina, tipo, ela já tá morta. Tipo, é uma coisa que realmente não existe, entendeu? Eu assisti e, cara, eu passei uma semana tomando banho com a minha cachorra trancada no banheiro. Sim, essa mesma que tá latindo aqui. Ai, por que o cachorro não para de latir? Além de não conseguir ficar sozinha na frente de uma TV. O único jeito de eu dormir sozinha, de luz apagada, era assistir no filme. E aí, o que aconteceu? Me fudeu muito. Porque eu não conseguia assistir filme. Porque eu achava que a qualquer momento aquela TV ia, o computador, no caso, ia começar a sair um monte de água. E de repente ia vir uma menina toda... Não deu certo, né? Depois disso, eu nunca mais assisti filme de terror. Embora sempre, quando lança, que meus amigos ficam falando, eu fico morrendo de vontade de assistir. Embora eu seja uma pessoa totalmente medrosa. Uma vez, muito tempo atrás, falaram que no Museu do Ipiranga, vários guardinhas noturnos se demitiram. Porque lá tinha fantasma. Passou até no Fantástico essa reportagem, se eu não me engano. Na época, eu morava em São Paulo ainda. O que eu queria? O que eu queria? O que eu queria? Combinado com a minha amiga de ir no Museu do Ipiranga à noite pra tentar ver fantasma. O que que tem na tua cabeça, querida? Eu tô falando comigo mesma agora, tá? Se você também é um medrozinho ou uma caguaninha, deixa aí nos comentários pra, tipo, dividir as suas histórias comigo. Por favor, eu preciso ler a história de medo de vocês. Não porque eu sou medrosa, mas é porque eu por ser curiosa mesmo. Se curtiu o vídeo, não esquece de dar um joinha. Isso ajuda muito na divulgação. Aqui tá o vídeo da semana passada, né? Que foi do desafio Melios. Então, se você ainda não votou em mim, eu já passei pra segunda etapa, mas vota lá ainda. É bom votar. Pra quem usa pelo aplicativo YouTube, tem um... Quando você entra no canal, vai aparecer um sininho. Clica naquele sininho pra você receber as notificações quando eu posto o vídeo. Então é isso. Um beijo e até semana que vem. Que eu provavelmente vou estar com a olheira, porque provavelmente vou dormir com a luz ligada. Porque meu namorado não está dormindo comigo esses dias. Então, tchau. Até semana que vem com a olheira. Tchau.